Olá a todos, Astronauts de Boteca, um box para vocês, aquisição de ferramenta nova, muito esperada. Notinha, vamos ver como é que está esse pacote aqui. Tem escrito frágil em todos os lados, né? Embaixo também tem escrito frágil grandão lá, não sei se apareceu bem. Pessoal, aqui são duas ferramentas dentro de uma caixa só. Então, talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade aí para mostrar. Mas vocês olhando esse vídeo aí até o final, vocês vão ver que vai valer muito a pena. Olha só, super bem embalado. Vendedor caprichoso pra caramba. Isso aqui conta um ponto gigantesco comigo, gente. Quando a embalagem vem bacana assim. Então, aqui eu não sei quem é quem. Vou puxar uma de primeiro momento aqui. Vamos ver. Tá. Vou ter que puxar uma e arredar a outra. Vou ficar com um pouco espaço aqui. Por isso que eu falei que vou ficar limitado. São duas ferramentas. Esse aqui é um multímetro analógico de bancada. Já deu pra ver pela alcinha dele. Deixa eu puxar ele devagarinho. Olha só, super bem embalado. No capricho. Deve ter uns 3kg de plástico bolha aqui. Gente. Olha o que é o estado dessa ferramenta, meu pessoal. A ferramenta tem estado de nova. Parece que saiu da loja. Tem até etiquetinha aqui. 115 volts. Fusivo de proteção. Cabo de força original da Lider. O padrãozinho da Lider. Olha como é que é embaixo. Essa aqui é uma das minhas mais novas aquisições. Apenas uma das ferramentas. Vou deixar ela de lado aqui no cantinho. Botar essa parte do embrulho pra trás. Agora a gente vai ver a outra que veio junto com ela. Na verdade seria um conjuntinho, né pessoal. Eu vou tirar essa caixa maior aqui. A vendedor super caprichoso. Olha só, cara. Estupidamente muito bem embalado, cara. Isso aqui é muito bacana, cara. Olha que legal. Caixinha só parte do embrulho também. Aqui uma direta. Vamos ver como é que eu faço aqui. E colou nos dedos. Madrex cola mesmo. Grigenta. Não grigenta. Então vamos lá. Vamos por parte. No capricho a embalagem. Isso aqui é muito da hora, gente. Muito gratificante o cara comprar e receber dessa maneira aqui, tá? A gente sente até o carinho que o vendedor tinha com a ferramenta. Então aí, pessoal. Vatímetro DRF. Também da Lider, né? Impecável. Não sei se dá pra ver lá. Acho que deu pra ver, né? Aí, ó. Ferramentinha impecável, tá, pessoal? Estado de novo, né? Aqui ela tem um pezinho também. Sem unha é difícil. Pode levantar, né? Deixar assim. Mas em resumo, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, pessoal? Essa aqui é a minha mais nova aquisição, né? Agora, a parte, no caso desse conteúdo aqui, desse vídeo, no caso que eu tô fazendo, né? Eu vou gravar um outro conteúdo pra vocês aí, né? Mostrando na prática, né? As funções, as características, aplicação e tudo mais, né? No primeiro momento, isso aqui a gente vai ligar pra fazer um teste de jogo rápido. Então, eu já tô com o meu estabilizador aqui. Aqui a rede é 220. Como ele é 110, vamos levantar utilizando o estabilizador, né? Pra não ter eu. Tá ligado. On. Olha só. Aí vai dar list, né? Tem que ajustar ele aqui. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Aqui. Já demora um pouquinho, no caso, né? A escala única começa de lá pra cá. Vou tirar ele aqui. Ele é bem sensível. A maior toca, ele vai lentamente, mas... Então, é isso aí, pessoal, tá? Ó. Acredito que dá pra ver legal, né? A gente tenta aproximar mais. Achar também aqui. Tentar aproximar mais. E essa ferramenta aqui vai estar sem sombra de dúvida e ajudando muito na bancada, né? Principalmente esse cara aqui, que vai ser utilizado bastante em conjunto dele, né? Então, é isso aí, pessoal, tá? Já coloquei lá no nosso estabilizador aqui, ó. Ó o vermelhinho acendendo e apagando lá, ó. Tá vendo? Ó. Então, vamos ligar. Ligou. Dentro ele tem uma pilha tipo C, tá, pessoal? Esqueci já aí. Esqueci de comentar esse aqui. Ele é só 115, né? Então, é isso aí, tá, galera? Então, aqui, no caso, eu vou ter que confeccionar uma ponta de prova ou ver se eu consigo, no caso, né, a ponta de prova desse cara aqui. Porque esse conector, ele é diferente, tá? Ele não é um... Ele é um conector padrão da LIDER mesmo, né? Ele parece ser aquele com HF e VHF, né? Só que não. Tá, pessoal? Então, em resumo aí, ó. Minha mais nova aquisição. Espero que vocês tenham gostado, né? Dá like, comenta, curte, compartilha, ativa as notificações pra ficar por dentro das novidades do canal. Em breve, futuros vídeos todos relacionados ao mundo eletrônico pra vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu. Valeu.